Música Falei de pensar E comecei a sentir É como um dia, um dia, uma noite E os sonhos velhos saem sem o meu lugar Música Falei de pensar E comecei a sentir Música É como um dia, um dia, uma noite E os sonhos velhos saem sem o meu lugar Música Falei de pensar 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 Amém.